O senhor é um negacionista da economia? O senhor não acredita na economia? Na ciência da economia? O senhor não acredita nos números? É um negacionista dos números? Negacionista das exatas? Porque não faz o menor sentido. O valor do arroz está difícil. E antes já estava difícil. Antes da tragédia do Rio Grande do Sul, já estava difícil. O valor dos produtos estão difíceis. A picanha não chegou no prato do brasileiro. Aumentou o número de desemprego. Aumentou o número de empréstimo. Os bancos estão só ganhando no governo Lula. E ele está com greve na área da educação por causa dos cortes. O senhor é um negacionista? O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda? Ele queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? Eu só queria... A gente tem mantido aqui... É bom a gente ter momentos aqui de descontração. Mas eu queria pedir para a gente manter o respeito aqui. O ministro Haddad tem tido um respeito muito grande com essa comissão. A gente não pode também, nesse momento aqui, faltar nem um milímetro o respeito com o ministro Haddad, até porque não é esse o objetivo. Nosso debate aqui tem que ser o debate técnico. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, deputado, eu gosto da cultura. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês têm, vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter, vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, presidente. Vocês vão ter que aprender a respeitar os maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro aqui. Eu ouvi o senhor. Falta acusação, presidente. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim? Os senhores, os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando guela abaixo do governo duas leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi? Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio, deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu. Não vai no show da Madonna. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas. Porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico. Respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filhos, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. A vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Não aponta caminho. É só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi. Eu defendi a vacina o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda. Vocês negam que a vacina previne. Vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote. Vocês negam que deram um calote em precatório. Vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou um negacionista? Então, deputado Abílio, o senhor teve o seu tempo. Eu ouvi. Não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço a vossa excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo a todos nós aqui. Presidente, o ministro educadamente escutou todas as críticas. Sim, ele tem direito de falar. O artigo 256 diz que ele não deve se desviar dos assuntos. E ele está falando de outros assuntos. Não, ele está respondendo aqui a todos os assuntos. Ele não respondeu. Está respondendo a todos os assuntos. Desviou o fórum. Não, ele está respondendo a todos os assuntos. O ouviu atentamente aqui. O ouviu atentamente. O senhor me chamou. Deputado Abílio, veja. O senhor me chamou de negacionista. Eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. Negacionista da economia. O senhor nega o calote. O senhor fez o discurso de antropologia. O senhor nega o calote. Pera aí, pre. O senhor nega o calote. O senhor nega o calote. O senhor nega o calote. Estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte. Houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto? Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, o senhor reclama. Se não chegar, o senhor pede desculpa. É assim que funciona a vida democrática. Está respondido. O senhor negou o calote. O senhor é negacionista. Não? Ah, obrigado. Reafirmou o calote. Eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista. Parabéns. Seja assim, deputado. Não seja assim.